E esse também ficou a mesma medida, né? Eu fiz o mesmo número de carreira, do mesmo tamanho, com 90 centímetros. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês esse tapetinho. É um tapete espiral, muito fácil de fazer, pessoal. Esse daqui, ó, usei sobrinhas de linha, né? Sobrinhas de barbantes. E ficou lindo esse tapete com sobrinhas. E também, esse daqui eu fiz, ó, de uma cor só. É o mesmo modelo. Só que esse eu estou usando apenas o vermelho, né? O barbante vermelho. E o resultado dele ficou lindo. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco mais de longe. Ele de uma cor só. E ele todo colorido, que vocês podem usar restinhos de fio, como eu usei. Aqui tem só um pouquinho que sobrou, né? Dos restinhos de fio que eu tinha. Então, eu espero muito que vocês gostem da nossa aula. Se vocês gostar, deixa o joinha. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações, pra não perder nada aqui do canal. E se possível, compartilha o vídeo, pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse modelo. Vou passar agora as medidas. Então, pessoal, a medida desse tapete ficou de 90 cm. Se vocês quiserem aumentar, vocês podem aumentar nessas carreiras de acréscimo, tá? Eu faço até ficar aqui com 19 pontos, vocês podem fazer com mais pontos, tá bom? E aí, vocês vão fazer ele bem grande, caso vocês queiram. Só tá aumentando as carreiras ali. E esse também ficou a mesma medida, né? Eu fiz o mesmo número de carreira, do mesmo tamanho, com 90 cm, tá? E eu gastei 670 gramas pra fazer esses tapetinhos, tá? 670. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje, meus amores. Eu tenho aqui, ó, barbantes, né? Restinhos de fios de barbantes, ó. Vários restinhos. Esses daqui são todos números 6. E eu tenho aqui a agulha que eu vou tá usando, que é a agulha 3,5. E uma tesourinha pra gente ir cortando, né? E fazendo os arremates dos nossos fios. Se esses fios aqui não der, eu vou pegar mais um pouquinho. Eu tenho mais restinhos ali, né? Então, se esses não der, a gente pega outros, tá? Mas aí, eu vou mostrando pra vocês conforme vai ficando, né? Que tanto que esses daqui vai dar, que tamanho. Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa peça de hoje? Eu vou começar com o meu fio na cor cru, tá? Vou fazer aqui o anel mágico, ó. Eu coloco pra frente, enrolo aqui, seguro esse fio com o dedinho aqui, ó. Só pra não sair. Coloco a minha agulha debaixo desse primeiro, puxando o segundo. Já faço aqui a roda, ele aqui, né? Pra ficar laçadinho. E passo o fio aqui dentro. Pronto. Feito isso, já tá feito o meu anel. Já posso soltar e começar a trabalhar os pontos dentro desse anel. Eu já tenho aqui, como se fosse uma correntinha, eu faço mais duas pra ser a altura de um ponto alto. E dentro desse espaço, eu faço mais doze pontos altos. Ó, enrolo o fio, venho aqui dentro, puxo. Um ponto alto, enrolo de novo, venho. Dois. Vou fazer o total de doze pontos. Contando aqui com essas correntinhas, vou ficar com treze, tá? Pra dar certo pro meu ponto, eu preciso de treze. Então, vamos lá. Temos que ter treze pontos contando com essas correntinhas que a gente começou. Eu já tenho três, seis, sete, oito. Já tenho aqui, pessoal, treze pontos. Agora, eu vou fechar esse anel, ó. Tá? Pode fechar bem fechadinho. Puxar aqui pra ele fechar totalmente. Então, tenho treze pontos. Venho aonde a gente começou nas correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo. No próximo ponto aqui, ó, já caminhando pro próximo ponto, puxo aqui e faço um ponto baixo. E uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E mais duas correntinhas pra dar distância. Então, fiz um ponto baixo e três correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto e duas correntinhas. E assim eu vou fazendo. Em cada ponto, eu vou fazendo um ponto alto, tá? Vamos ficar com um total de treze pontos também. Já tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Faço duas correntinhas. Venho aqui no último ponto. Onde a gente finalizou a carreira anterior. E faço o último ponto, tá? Ficando com treze pontos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo o ponto baixo. Na primeira correntinha, depois do ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. E finalizo aqui a segunda volta da nossa peça. Certo? Agora, vamos pra próxima carreira. Eu vou subir nesse mesmo lugar duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Dentro desse espaço aqui, eu ainda faço mais um ponto alto. Ficando com dois. Faço duas correntinhas. Em cima do próximo ponto, eu faço um ponto alto. E dentro do espacinho aqui, eu faço mais um ponto alto. Fazendo dois pontos. Duas correntes. Em cima do ponto, eu faço um ponto. E do ladinho aqui, ó, dentro do espaço, também um ponto. Duas correntes. Em cima do ponto, um ponto. E do lado, outro ponto. Vai ficando assim, ó. Isso a gente faz por toda a volta. Sempre separando por duas correntes. Em cima do ponto, um ponto. E do ladinho, outro ponto. Ficando com dois. Certo? Isso eu vou fazer por toda a volta, né? Eu vou ter aqui o total de treze bloquinhos desse também. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou continuar. Duas correntes. Um ponto alto. Outro ponto do lado. Até completar toda a volta. Estou finalizando aqui a carreira de número três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tem, então, um total de treze bloquinhos. Faço duas correntinhas e venho aqui, ó. Pulo a primeira na segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Nesse mesmo lugar, pessoal, eu ainda vou fazer duas correntinhas pra subir o ponto alto, né? Pra ser um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no espacinho da frente, eu faço também um ponto alto. Ficando com três pontos assim. Faço duas correntinhas. Em cima do próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto também, eu vou fazer um ponto alto. Porém, aqui o meu fio acabou. Eu já vou ensinar vocês como vocês vão emendar todos os fios se você estiver trabalhando com o restinho, tá? Se você não estiver trabalhando com o restinho, só ignore essa parte, né? E depois, continua aqui junto comigo. Eu vou pegar minha outra cor, pessoal. Vou colocar, ó, esse outro no meio, tá? E eu vou fazer um nó nesse rosa, ó. Deixando o outro aqui parado. Eu faço um nó aqui nesse rosa. O outro fica parado aqui no meio, ó. Correndo aqui no meio, tá vendo? Então, é isso. Fiz um nozinho, vou apertar ele um pouquinho mais, deixar um pontinho aqui maior, ó. Pra gente fazer a mesma coisa com esse. Então, esse daqui eu já fiz o nó nele, deixo ele aqui. Agora, eu vou pegar esse outro aqui e vou dar um nó nesse daqui, ó. Eu coloco esse daqui no meio e agora eu vou fazer um nozinho com essa ponta. Eu venho aqui com essa ponta, ó. E faço um nó e deixo esse outro livre no meio, tá? É assim que eu faço a emenda do meu fio. Se vocês quiserem fazer diferente, souberem fazer diferente, tá? Pode ficar à vontade. Agora, a gente vai puxar os nozinhos um pra perto do outro. Vendo? Chegamos os nozinhos um pra perto do outro. Agora, vamos apertar. É só apertar os nozinhos. Vou apertar esse aqui primeiro, agora eu vou apertar esse outro. E vamos puxar ele mais uma vez pra ficar bem pertinho. Agora, eu vou só cortar essas pontinhas bem próximo mesmo dos nozinhos, ó. Bem próximo, tá? Eles não vai escapulir, fica bem... Esse nozinho fica bem firme, né? Ó, só terminar de apertar. E agora, tá bem seguro, pessoal. Agora, é só continuar, tá? Então, vamos lá. Continuando. Fazendo a mesma coisa que a gente fez nesse. Eu já fiz um ponto aqui em cima. No próximo ponto, eu também faço um ponto alto. E no próximo, que é aqui dentro desse espacinho, também faço um ponto alto ficando assim, ó. Nosso nozinho ficou aqui, ó. Quase não dá pra perceber a emenda, ó. Tá? Faço duas correntes, em cima desse próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E dentro desse espaço aqui, mais um ponto alto. Ficando com três pontos. Faço duas correntes, em cima do ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui dentro desse espaço, também um ponto alto. Vai ficando dessa forma aqui. Faço duas correntes. E vou seguir essa mesma lógica aqui, tá? Um ponto em cima, outro ponto no outro ponto. E outro ponto no espaço da frente. Duas correntes e segue. Eu vou fazer isso por toda a volta. Chegando lá no comecinho, eu volto com vocês pra gente finalizar junto. Chegando aqui no final da carreira de número quatro, né? Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E fica pronta a carreira de número quatro, pessoal, dessa forma. Agora, vamos fazer a carreira de número cinco e a carreira de número seis, igual essas carreirinhas que a gente fez, tá? As outras vai mudar, mas essas duas vai ser igual. Então, eu vou subir no mesmo lugar duas correntinhas. Essa é a carreira de número cinco. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E dentro do espaço da frente, mais um ponto alto. Ficando com quatro pontos. Faço duas correntes, repito a mesma coisa no próximo. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E no espaço da frente, mais um. Ficando com quatro. Duas correntes. E faz essa mesma repetição por toda a volta. Eu vou fazer aqui toda a carreirinha e já volto. Estamos chegando aqui no final da carreira. Eu faço duas correntinhas e venho aqui, ó. Pulo a primeira na segunda e finalizo com um ponto baixíssimo. Por enquanto, tá assim. Vamos pra próxima carreira, carreira de número seis. Faço duas correntinhas nesse mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, também. No próximo, também. E dentro do espaço, um ponto alto. Ficando com cinco pontos. Faço duas correntes. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto no próximo. E dentro do espaço, também um ponto alto. Ficando com cinco pontos dessa forma. Então, vamos seguir essa mesma sequência que a gente vem, tá? A próxima carreira vai mudar, mas até aqui vamos seguir a mesma coisa. É um ponto pra cada ponto e um ponto no espaço da frente. Separa por duas correntinhas e continua. Vou fazer aqui toda essa carreira e já volto no final da carreira pra gente finalizar junto. Chegando aqui no final da carreira de número seis, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Tá? Eu já troquei de fio aqui novamente, pessoal. Olha. Né? Do mesmo jeito que eu troquei na cor rosa aqui, eu troquei aqui mais uma vez, tá bom? Desse jeito, ó. Que o meu pontinho ficou até escondido aqui de baixo, ó. Dá nem pra ver, né? Meu nozinho. Então, é isso. Eu troquei, né? Segui, finalizamos agora com um ponto baixíssimo. Agora, vai ter uma mudancinha. Toda vez que eu chegar aqui e encontrar a carreira, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E vou caminhar pro ponto da frente com um ponto baixo. Vou puxar aqui, vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Desse jeito. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E dentro desse espaço da frente, eu vou fazer dois pontos altos. Desse jeito, ó. Dois pontos, tá? Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis pontos. Aqui eu tinha cinco, aqui eu tenho seis. Porque eu caminhei um ponto pra frente e fiz dois aqui dentro, tá? Então, tenho seis pontos. Faço duas correntinhas. No próximo aqui, a mesma coisa. Eu deixo o primeiro ponto. A partir do segundo, eu faço um ponto alto. E aí, vou seguindo. Um ponto pra cada ponto. E dentro do espaço da frente, dois pontos. Dessa forma. Nessa carreira, eu tenho o total de seis. Faço duas correntinhas. No próximo, a mesma coisa. Pulo um. No segundo, eu faço um por um. No espacinho da frente, dois pontos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro. Partido o segundo. Tá? Então, essa sequência aqui, pessoal. Vou seguir ela por toda a carreira. E quando eu estiver chegando aqui no final da carreira de número sete, né? Aí, eu volto aqui pra finalizar essa e começar a próxima junto com vocês. Vou fazer aqui o meu e já volto. Então, vamos finalizar a carreira de número sete. Faço aqui duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo ponto baixo. Na correntinha de cima, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira de número sete. Vamos começar a carreira de número oito, que vai seguir agora a mesma sequência da carreira número sete, tá? Eu venho aqui, ó, pro próximo ponto. Eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também. E dentro do espaço da frente, dois pontos. Certo? Fiquei, então, agora, pessoal, com sete pontos altos, tá? Contando com esse daqui. Sete pontos. Faço duas correntinhas. Pulo apenas o primeiro ponto a partir do segundo. Faço ponto sobre ponto. E no espaço da frente, mais dois pontos altos. Ficando, então, aí, com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo primeiro a partir do segundo. Faço ponto sobre ponto. No espaço da frente, mais dois. Então, a mesma sequência da carreira anterior, né? E todas as próximas carreiras, pessoal, vai seguir essa sequência, tá? Sempre a gente vai deixar o primeiro sem fazer. Ó, faz duas correntinhas. Deixa o primeiro sem fazer e pega a partir do segundo. E vai caminhando ponto sobre ponto. No espaço da frente, faz mais dois. Desse jeito, nós vamos fazer todas as carreiras próximas carreiras. E vocês vão observar que sempre vai aumentando um ponto. Em cada carreira, vai aumentar um ponto. Na carreira anterior, a gente tinha seis, né? Agora, a gente tem sete. Na outra, vai ter oito. Na outra, vai ter nove, dez. E assim, continuamente, né? Pessoal, então, agora, eu vou deixar vocês seguir essa sequência, tá bom? Desse jeito. E quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês na carreira... Nessa carreira de número oito. Chegando aqui no final da carreira, já troquei o meu fio novamente. Fiz aqui duas correntinhas, venho aqui onde a gente começou e finalizo com um ponto baixíssimo. Tá finalizada a carreira, então, de número oito, né? Vamos pra carreira de número nove. Eu vou subir aqui, vou vir pro próximo ponto, vou fazer um ponto baixo... E faço uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo também, no próximo também... E dentro do espaço, mais dois. Agora, eu tenho o total de oito pontos aqui, ó. Oito pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo o primeiro a partir do segundo, sigo ponto sobre ponto. Dentro do espaço aqui, eu faço mais dois. Desse jeito, fico aqui com oito pontos. Pessoal, então, essa sequência aqui, eu vou seguir por toda a volta, chego aqui, finalizo com um ponto baixíssimo, igual a gente fez... Caminha pro próximo ponto com um ponto baixo, uma correntinha e segue, tá? Dessa forma que a gente fez essas carreirinhas aqui, eu vou fazer todas as outras, tá bom? Então, agora, eu vou deixar que vocês continuem essa sequência até vocês terem o total de dezenove pontos aqui, ó. Eu tenho nessa carreira, né? Que é a carreira de número nove. Eu tenho o total de oito pontos. Então, eu vou seguir fazendo, sempre venho e faço o mesmo... Fecho do mesmo jeito que eu fechei e caminho pra frente por todas as carreiras, tá? Quando eu tiver com dezenove pontos, eu volto aqui com vocês. Olha como está ficando, pessoal, meu tapetinho colorido. Aqui, eu já vou começar a diminuir, né? Eu tenho o total de dezenove pontos aqui. Aí, eu vou começar a diminuir ele. Mas, olha como tá lindo, pessoal. Eu amei ele coloridinho assim, né? Com várias cores. Então, vamos lá, eu vou dar sequência na minha peça e volto mostrando pra vocês como que tá ficando. Voltei aqui, meus amores, agora com o meu tapete já bem grandinho, com várias cores, né? Vim colocando as cores, fazendo as carreirinhas. Sempre do jeito que eu ensinei pra vocês, ó. Eu pulo o primeiro ponto e sigo a partir do segundo. E dentro desse espacinho, sempre faço dois. Pulo o primeiro, né? Segue aqui a partir do segundo, dentro do espaço dois. Então, sempre fui fazendo essas carreirinhas até chegar a ter dezenove pontos aqui, ó. Em cada desenho desse daqui, eu tenho o total de dezenove pontos, tá? Então, cheguei aqui, eu vou finalizar minha carreira junto com vocês. Ó, com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Eu finalizo a minha carreira. E vamos agora começar a nossa próxima carreira. Eu venho aqui pro próximo ponto e faço um ponto baixo. E uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou seguir, pessoal, ponto sobre ponto por todos os pontos. Até sobrar apenas um pontinho. Quando tiver faltando aqui apenas um ponto, aí eu paro nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Eu vou ter o total de dezessete pontos altos aqui. Nesse pedaço que eu estou trabalhando aqui. Até aqui, tá? Dezessete pontos altos. Trabalhei aqui os dezessete pontos altos e sobrou apenas um pontinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Quatro, cinco, seis correntinhas. E vou pular todo esse pedaço aqui e também esse primeiro ponto. Vou continuar aqui a partir do segundo ponto, ó. No segundo ponto, no próximo desenho, eu faço um ponto alto. Fica assim, ó. Eu deixo um pontinho aqui no final e também deixo um pontinho aqui no começo. Certo? Então, feito isso, eu vou seguir de novo até completar os dezessete pontos altos. Seguindo ponto sobre ponto até ficar com dezessete pontos altos. Fez aqui os meus dezessete pontos altos, sobrando aqui apenas um ponto no final. Eu faço seis correntinhas. Seis correntes. E venho aqui, ó, no outro desenho, pulo o primeiro ponto. A partir do segundo ponto, eu começo de novo a trabalhar dezessete pontos altos. Então, essa carreira, pessoal, vai ser só assim. Sempre eu vou seguir fazendo dezessete pontos. Depois, eu faço seis correntinhas. E vou deixar sempre, ó, o último ponto aqui sem fazer e o primeiro ponto aqui sem fazer, tá? Sem fazer pontos nele. Vai ficar dessa forma aqui, ó, o nosso desenho. Sempre desse jeito. E eu vou seguir nessa carreira dessa forma aqui. Vou fazer mais uma vez esse junto com vocês. Só seguir trabalhando um ponto em cada ponto até completar os dezessete. E pronto, ó. Sobrou apenas um pontinho. Eu deixo ele aqui. Faço seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo o primeiro ponto desse lado, começo no segundo. E sigo de novo até completar os dezessete. E assim, eu vou fazendo toda a carreira. Vou fazer a minha aqui e já volto já pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Chegando aqui no final da carreira, meu fio acabou aqui, pessoal. Coloquei outro, né? E já estou aqui no finalzinho. Deixei aqui o último ponto sem fazer. Agora, eu faço seis correntinhas. Fiz aqui as seis correntinhas. Eu venho aqui onde a gente começou. Pulo o ponto baixo na correntinha. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, ficou finalizada mais uma carreira. Vamos pra nossa próxima carreira. Venho pro próximo ponto aqui também com um ponto baixo. E uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Tá? Estou aqui em cima do segundo ponto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Eu vou caminhar aqui ponto sobre ponto até ficar com um total de 15 pontos altos. 15 pontos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Fiquei com um total, então, de quinze pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas. Tá? Olha, deixei apenas um pontinho de cá também, ó. Tá? Ficou um pontinho. E daqui também a gente caminhou pro próximo, né? Começando no segundo. Então, também ficou um ponto do lado de cá. Então, eu tenho quinze pontos. Fiz duas correntes. Pulo aqui, ó. Duas correntinhas. Na terceira corrente, ó. Dentro da terceira corrente, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Tudo na terceira corrente. Agora, vamos pra quarta corrente, ó. Na quarta. E também vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos na quarta corrente. Ficando com um total de seis pontos aqui. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos nas correntinhas do meio. Pulei duas. Na terceira eu fiz três. E na quarta também três. E sobra duas correntinhas de cá. Feito aqui os meus seis pontos. Eu faço duas correntes. Pulo esse primeiro ponto aqui que tem. E venho no segundo ponto. E aqui eu faço um ponto alto. Aí, eu sigo trabalhando um ponto alto em cada ponto. Até ficar com um total de quinze pontos novamente. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com quinze pontos. Fiz aqui os meus quinze pontos. Sobrando apenas um pontinho aqui no final. E eu fiquei com quinze pontos. Eu faço duas correntes. Pulo aqui a primeira e a segunda. Na terceira corrente, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Venho na próxima corrente e também faço mais três. Um. Dois. E três. Ficando com seis pontos desse jeito. Feito os seis pontos, eu faço duas correntinhas. Pulo aqui todas essas correntes. Pulo esse ponto alto no próximo ponto. Tá? No segundo ponto alto. Eu vou fazer de novo os meus quinze pontos. Então, nessa carreira vai ser essa repetição. Sempre eu vou fazendo os quinze pontos. Aí, depois eu faço esses seis pontos aqui no meio. Vou fazer mais uma vez com vocês. Fiz aqui os meus quinze pontos. Deixando apenas um ponto aqui no final. Faço duas correntes. Pulo duas correntes de base. Na terceira corrente, três pontos altos. Feito os três pontos, já venho na próxima corrente e faço mais três. Ficando aqui com seis pontos altos. Feito os seis pontos, vamos fazer duas correntes. Pulo aqui, ó, o primeiro ponto. A partir do segundo, eu sigo de novo os meus quinze pontos. Então, eu vou fazer isso, pessoal, durante toda a carreira. Vai ficando assim a minha carreirinha, ó. Vai ficar com esses seis pontos aqui no meio. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Pulei aqui as duas correntinhas. Na terceira e na quarta, eu fiz os meus seis pontos. Agora, eu faço aqui duas correntinhas e vou vir aqui onde a gente começou, ó. Ponto baixo na correntinha. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Tá? Finalizamos, então, aqui mais uma carreira. Vamos pra nossa próxima carreira aqui. Vou caminhar pro próximo ponto com um ponto baixo. Ó, faço um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu sigo de novo ponto sobre ponto. Dessa vez, eu fico com treze pontos altos. Deixando apenas um pontinho lá no final, sem fazer. Pronto, pessoal, fiz aqui treze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz os treze pontos, eu vou fazer duas correntes. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto também, eu faço um ponto alto. Ficando assim, ó, dois pontos. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo também, um ponto alto. Feito dois pontos. Faço duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ó, ficou assim, pessoal. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas. Faço novamente duas correntinhas. Pulo o primeiro. A partir do segundo, eu sigo de novo ponto sobre ponto, por todos os pontos. Vou fazer aqui a emenda do meu fio, que desemendou novamente, né? Não, não desemendou, gente. Acabou essa cor, vamos pra outra. Então, esse azul aqui mais claro, eu vou colocar esse azulzinho aqui mais claro. Eu vou fazer a mesma emenda que eu fiz aquela hora junto com vocês, que eu ensinei vocês, ó. Deixa um fio solto dentro, ó. Tá vendo? E faz um nó aqui, tô fazendo um nó no azul claro. Agora, eu pego o azul escuro, deixo o azul claro dentro e faço o nó no azul escuro. Puxo aqui. Puxo aqui. Ó, o azul claro tá lá dentro. Faço o nó no azul escuro. Agora, é só chegar os nozinhos um pra perto do outro, apertar os dois, né? Vamos apertar esse azul aqui também. Pronto, agora eu vou só cortar aqui, ó. Então, essa é a emenda que eu tô sempre trabalhando aqui com ela. Só cortar bem próximo, pessoal. E vamos lá, vou seguir aqui até completar os meus treze pontos altos. Minha emenda ficou de trás, não dá nem pra ver. Quando tiver faltando um pontinho, é que completou os meus treze pontos. Feito aqui, então, os treze pontos altos, faço duas correntes. Vem aqui, ó, no primeiro ponto eu faço um ponto alto. E no segundo também eu faço um ponto alto. Feito um bloquinho de dois. Faço duas correntes. Novamente, um ponto alto no próximo. E no próximo também um ponto alto. Feito dois pontos. Duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo também... No próximo também, um ponto alto. Feito aqui três bloquinhos de dois pontos altos. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto. E a partir do segundo, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto até completar os treze pontos novamente. Então, é isso daqui que a gente vai fazer nessa carreira, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. Eu vou fazer toda a minha carreirinha desse jeito. E já volto aqui com vocês pra gente fechar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira, né? Fiz as duas correntinhas e já finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Ficando assim. Toda a nossa carreira. E vamos pra nossa próxima carreira. Vou pro próximo ponto aqui com um ponto baixo. Uma correntinha pra ser a altura do ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E assim, eu vou seguir deixando apenas um ponto alto. Então, fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz o total de onze pontos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto. E faço um ponto alto. E no segundo ponto também, um ponto alto. Faço duas correntes. Nesse bloquinho do meio, eu tenho três bloquinhos. Nesse do meio, a gente vai abrir esse bloquinho assim, ó. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos nele. Dois pontos nesse primeiro. Faço duas correntinhas. E faço dois pontos no segundo. Desse jeito, pessoal, olha. Dois pontos no primeiro, duas correntinhas e dois pontos no segundo. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto aqui e fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, esses daqui a gente repete igual. E vai ficar assim, ó, nossa carreira. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto novamente, até completar os onze pontos altos que precisamos nessa carreira. Onze pontos. Trabalhei aqui os onze pontos altos, deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Faço duas correntes. Venho aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. E no próximo, também, um ponto alto. Feito isso, faço duas correntinhas. Nesse bloquinho do meio, vou fazer dois pontos altos no primeiro ponto. Dois pontos altos. Faço duas correntinhas e no próximo ponto, também, dois pontos altos. Desse jeito. Faço duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, pulo o primeiro, começo a partir do segundo, a trabalhar os onze pontos novamente. Então, pessoal, isso a gente vai fazer durante toda essa carreira, tá? Toda vez que a gente encontrar aqui esses pontinhos, a gente vai fazer assim, ó. Vai ficando assim. E sempre vamos trabalhar aqui nesse pedaço os onze pontos altos. Vou fazer desse jeito aqui por toda a carreira. E quando eu estiver chegando aqui onde a gente começou, eu volto com vocês. Pra finalizar essa e começar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, olha. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. E vamos caminhar aqui pro próximo ponto. Com um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura do ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Já fico com dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fiz o total aqui, ó, de nove pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Já ficando aqui com dois, faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo também, um ponto alto. Ficando dois bloquinhos. Duas correntinhas. Nesse meio aqui, ó, que vem bem no meio. Esse daqui eu vou fazer dois pontos altos aqui no meio. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, também, um ponto alto. Então, desse jeito. Faço duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, também, um ponto alto. Duas correntes. Pulo o primeiro ponto a partir do segundo. Vou trabalhar de novo ponto sobre ponto até completar os nove. E esse meio vai ficar assim, ó. Dessa vez, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, tá? Cinco bloquinhos desse jeito, ó. Então, a nossa carreirinha agora vai seguir essa sequência. E depois, a gente continua aqui e faz os nove pontos. Trabalhei aqui os meus nove pontos, deixando apenas um aqui, desse jeito. Faço duas correntinhas e vou repetir o que eu acabei de fazer nessa parte, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, também, eu repito o mesmo ponto, ó. Duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer também os dois pontos altos. Dessa forma, fazendo dois bloquinhos com dois pontos cada um. Faço duas correntes. Aí, nesse espacinho, eu vou fazer outro bloquinho. Dois pontos altos. Duas correntes. No próximo ponto aqui, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, também, um ponto alto. Ficando os cinco bloquinhos desse jeito. Feito os cinco bloquinhos, faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto a partir do segundo. Vou caminhar até topar, até completar os nove pontos. Então, essa é a nossa sequência dessa carreira. Eu vou fazer toda a carreira. E volto pra gente finalizar essa e começar a próxima. Vai ficando assim, ó. Cheguei aqui no final da nossa carreira. Já finalizei aqui com um ponto baixíssimo. E ficou assim, ó. Os nossos cinco motivos aqui, né? Com dois pontos cada um. Então, agora, a gente vai pra próxima carreira. Pessoal, contando aqui desde o começo. Contando desde o comecinho. Até aqui, nós temos o total de vinte e cinco carreiras. Tá? Olha, contando todas as carreirinhas. Desde esse miolinho aqui, ó. Vou até contar junto com vocês pra ter certeza. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, temos aqui o total de vinte e cinco carreiras. Vamos começar a carreira de número vinte e seis, tá? Venho pro próximo ponto aqui com um ponto baixo. Uma correntinha pra ser a altura do ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo também. E assim, eu vou seguindo. E dessa vez, vou ficar com sete pontos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos. Feito os meus sete pontos, faço duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. Duas correntes novamente. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também, um ponto alto. Já fiz dois bloquinhos. Faço duas correntes. E agora, nesse bloquinho do meio, tá? Eu tô aqui, ó, na carreira de número ímpar aqui de bloquinho. Vou mostrar pra vocês a sequência, ó. Aqui eu tinha número ímpar na carreira, ó. Um, dois, três bloquinhos. Então, era número ímpar, né? O bloquinho do meio, eu abri ele ficando assim, ó. Dois bloquinhos, tá? Aí, fiquei com o número par de bloquinhos. Agora, de novo, ó. Tem o número ímpar de bloquinhos, que são cinco bloquinhos. O do meio, eu vou abrir ele, igual a gente fez aqui, ó. Então, no primeiro ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas e no segundo ponto, também eu faço dois pontos altos. Desse jeito, ó. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, também um ponto alto. Duas correntes. No próximo, um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Duas correntes. Aqui eu pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, eu vou seguir e vou fazer os meus sete pontos aqui nessa carreira. E já vou mostrar pra vocês como que ficou os nossos bloquinhos. Ó, então, aqui, pessoal, ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Dessa vez, eu tenho seis bloquinhos. Sendo que o do meio, a gente abriu e ficou assim, ó. Tá? Então, fiquei com seis bloquinhos desse jeito. Aqui, eu sigo e completo aqui os sete pontos. Desse jeito, ó. Fiz aqui os sete pontos, agora a gente repete esses seis bloquinhos igual a gente fez nesse. Então, faço duas correntes. No primeiro bloquinho, eu repito a mesma coisa. Um ponto pra cada ponto. Duas correntes. No próximo, também, um ponto pra cada ponto. Duas correntes. Esse bloquinho do meio, a gente abre ele. Então, faço dois pontos no primeiro ponto. Desse jeito. Faço duas correntes e dois pontos no segundo ponto. Duas correntes. Vou repetir esses últimos dois bloquinhos aqui. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto a partir do segundo. Segue até completar sete pontos. Então, desse jeito aqui, a gente vai tá fazendo, ó. Essa carreira de número vinte e seis. Tá? Eu fico com seis bloquinhos assim, ó. Tá? Três subindo e três descendo. E aqui, eu fico com sete pontos. Onde eu tenho o desenho aqui da pétala, né? Fico com sete pontos. Então, vou fazer toda a minha carreira desse jeito e volto aqui pra gente fechar essa carreira e começar a próxima carreira juntos. Chegando aqui no final da carreira, pessoal, olha, ficando assim. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E finalizou a carreira de número vinte e seis, né? Agora, vamos pra carreira de número vinte e sete. Eu vou caminhar pro próximo ponto aqui com um ponto baixo e uma corrente pra ser o ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também. E no próximo também, deixando aqui apenas um ponto, tá? Então, eu fiquei com cinco pontos aqui. Feito os cinco pontos, faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo aqui também, fazendo o meu bloquinho. Duas correntes. Vamos repetir o próximo bloquinho também. Duas correntes. E o próximo também a gente repete. Repetir aqui, ó, três bloquinhos, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas e nesse intervalinho aqui, ó, que vem bem no meio, nessas correntinhas bem no meio, eu faço um bloquinho de dois pontos. Desse jeito. Faço duas correntinhas. E vou repetir aqui os outros pontos. Um ponto alto no próximo e um ponto alto no próximo. Ficando assim. Faço duas correntes. No próximo também, vamos repetir ponto sobre ponto. Duas correntes. Ponto sobre ponto no próximo bloquinho. Duas correntes. E aqui vem os cinco pontos dessa parte, tá? É só pular aqui um ponto alto, no próximo faço um ponto. No próximo, um ponto. E vamos repetindo até ficar com cinco pontos altos. E sobra aqui no final apenas um ponto. Então, essa repetição nossa vai ser assim, pessoal. Agora, a gente vai ficar com sete bloquinhos. Eu faço três repetindo ponto em cima de ponto, ó. Aí, o quarto ponto eu faço aqui dentro desse espaço, tá? O quarto bloquinho. Depois de fazer o quarto aqui dentro, eu faço três aqui também repetindo ponto sobre ponto. E ficamos com sete bloquinhos desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, essa carreira de número vinte e sete, ela vai seguir dessa forma. Feito aqui, ó, os cinco pontos, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui. Vou repetir mais uma vez junto com vocês, ó. Duas correntes. E faço a repetição aqui dos três primeiros bloquinhos. Repeti aqui os três primeiros bloquinhos. Eu faço um aqui dentro desse espaço. Então, faço duas correntes. Faço dois pontos altos dentro do espaço. Duas correntes. E repito esses outros três bloquinhos de cá. Pulo aqui o primeiro, a partir do segundo. Vou trabalhar cinco pontos altos, deixando o último sem fazer. Então, aqui, pessoal, a nossa repetição dessa carreira vai ser essa aqui, tá? Meu tapete já tá bem grande, fica escapulando aqui, né? Mas, então, vai ser essa repetição. Eu vou fazer toda a minha carreirinha desse jeito. Quando eu chegar aqui no início, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, olha, já finalizei com um ponto baixíssimo. Vou caminhar agora pro próximo ponto com um ponto baixo e uma correntinha pra ser o primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo também. Ficando aqui, pessoal, com três pontos, né? Nessa carreira. Faço duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto, né? Aqui nos bloquinhos, ó. Vamos seguir fazendo esses bloquinhos aqui de dois pontos separado por duas correntes. Dois pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos, duas correntes. Já fiz aqui, ó, três bloquinhos de dois pontos altos. Cheguei aqui nesse que fica no meio. Esse daqui a gente vai abrir, então, eu faço dois pontos altos no primeiro ponto. Faço duas correntes e dois pontos altos no segundo ponto. Desse jeito, ó, abrindo, tá? Então, depois de fazer três bloquinhos, no próximo a gente abre assim. Dois pontos no primeiro, duas correntes e dois pontos no segundo. Aí, faço duas correntinhas e sigo aqui nos bloquinhos fazendo a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Duas correntes e aqui, onde eu tenho os cinco pontos, agora eu vou ter apenas três. Eu pulo o primeiro, a partir do segundo ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E já começa de novo esse desenho do mesmo jeito que a gente fez, tá? Então, pessoal, eu acho que não precisa, né, repetir esse desenho aqui junto com vocês. Vamos fazer três bloquinhos no quarto. Vai abrir dessa forma aqui. E depois, os três bloquinhos do lado de cá. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Ficando com oito bloquinhos dessa forma. Então, vou fazer toda a minha carreira desse jeito. Chegando aqui, eu volto pra fechar junto com vocês e começar a próxima carreira. Voltei aqui, meus amores, com minha carreira finalizada, tá? Terminei a carreira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo onde a gente começou e a nossa carreira ficou toda assim, ó. Tá? Fiquei com oito bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos em cada um desses desenhos. E aqui a gente tem apenas três pontos altos, ó. Três pontos altos, tá? Então, feita essa carreira, vamos pra próxima carreira. Agora, eu vou ter apenas um ponto alto aqui. Deixa eu finalizar aqui de novo com o meu escapuleio. Soltou. Então, aqui, duas correntinhas, finaliza com um ponto baixíssimo. E já vou caminhar aqui pro meio, aqui, ó, no próximo ponto, com um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto e mais uma correntinha pra ser a distância. Então, fiz um ponto baixo e duas correntinhas, tá? Um ponto baixo e duas correntes. Vem aqui nos meus bloquinhos de dois pontos e vou repetir, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Fiz aqui, então, os meus bloquinhos. Pessoal, já fiz quatro bloquinhos, tá? Ó, dois pontos, né? Em cima de cada ponto desse jeito, ó. Um ponto pra cada ponto, aliás, fazendo bloquinhos de dois pontos. Feito isso, eu faço duas correntinhas. Dentro desse espaço aqui, eu faço dois pontos altos, que é o espaço do meio. Faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir os bloquinhos, fazendo aqui um ponto pra cada ponto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do primeiro, um ponto alto em cima do segundo. Duas correntinhas. Faço o bloquinho. Duas correntinhas. E faço o bloquinho. Aqui eu faço apenas uma correntinha e vou vir em cima desse ponto alto do meio, tá? Em cima do ponto alto do meio, eu faço um ponto alto. Novamente, eu faço apenas uma correntinha e vou vir nos bloquinhos de dois pontos e vou repetir os bloquinhos. Então, vai ficar assim agora, ó. Desse jeito aqui, eu fico com um total de nove bloquinhos aqui, ó. Contando todos os bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove desse jeito. E aqui eu fico apenas com um ponto, dessa forma aqui, ó. Vou fazer mais uma vez. Faço duas correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Já fiz aqui, ó, quatro bloquinhos. Feito isso, faço um no meio. Duas correntinhas. Aqui nesse meio, eu faço dois pontos altos. Duas correntes. Agora, eu vou repetir os bloquinhos do lado de cá. Fazendo um ponto alto pra cada ponto desse jeito. Duas correntes. Dois pontos altos. Vou fazer aqui apenas uma correntinha. E vou vir aqui, pessoal, no ponto do meio, tá? Eu pulo o primeiro, no segundo, que é o ponto do meio. E faço um ponto alto. Aí, eu faço de novo apenas uma correntinha. E venho pro próximo aqui, tá? Então, só aqui que a gente vai trabalhar uma correntinha de cada lado. Se caso vocês quiserem colocar duas, de vocês ficar legal com duas, pode colocar duas também, tá? Mas o meu fica melhor assim com uma, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Tá? Então, dessa forma aqui eu vou trabalhar toda a carreira. E aí, eu volto pra gente fechar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, ficando assim, ó, desse jeito. Faço aqui uma correntinha e vou vir, ó, no ponto baixo, pulando o ponto baixo na correntinha acima, um ponto baixíssimo. Tá? E aí, eu finalizei a minha carreira, ó. Eu volto no meu tapete e tá finalizado. Agora, vamos começar a próxima carreira. Pra isso, eu vou caminhar aqui, ó, nessa próxima correntinha com um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, eu vou puxar aqui, já vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No próximo ponto, também, outro ponto alto. Então, fiquei aqui com dois pontos altos, um pra cada ponto. Faço duas correntinhas e nos próximos bloquinhos também vou repetir a mesma coisa, o mesmo bloquinho. Duas correntinhas e vou repetir nos bloquinhos aqui de dois pontos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e cheguei aqui onde eu tenho esse bloquinho do meio. Aqui, ó, aqui nós vamos abrir esse bloquinho, fazendo dois no primeiro ponto. Faço duas correntinhas e dois no próximo ponto. Abrindo assim, ó. Faço duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, também, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo também. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço duas correntes e aqui já é a emenda, pessoal, de um desenho pro outro, ó. Fiz duas correntes, eu vou passar direto pro próximo desenho e vou fazer o próximo desenho do mesmo jeito, ó. Tá? Então, ó, de uma a gente já passa pro outro. Eu faço duas correntes e já passo pro próximo. Então, vou seguir aqui no próximo desenho fazendo a mesma coisa, duas correntes, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, duas correntes. E assim eu vou seguindo e fazendo os bloquinhos, não tem segredo, tá? É como a gente já vem fazendo. Nessa carreira aqui a gente vai abrir o bloquinho do meio, né? Igual a gente fez aqui, ó. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro bloquinhos. Faço duas correntes, nesse primeiro ponto eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes e no próximo ponto também dois pontos altos. Duas correntes. Um ponto alto no próximo ponto. E no próximo ponto também. E aí, eu desço fazendo os bloquinhos novamente. Desci, ó, fazendo aqui os meus bloquinhos e já vou passar pro outro lado. Pra passar pro outro lado é só fazer as duas correntinhas e já passo pro próximo desenho. Então, assim a gente vai trabalhar toda a nossa carreira. Vamos trabalhar assim e eu volto no início da carreira pra gente finalizar essa carreira juntos e começar a próxima, tá? Vai ficando assim, ó. Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer duas correntinhas e vou finalizar onde a gente começou. Ponto baixo na correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Tá? E fica assim, ó, nossas carreirinhas, ó. Então, finalizou mais uma carreira, vamos pra próxima carreira. Nesse mesmo lugar aqui, eu vou subir duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. E no próximo ponto eu também vou fazer um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos altos. Um aqui feito de correntinhas e outro ponto aqui. Faço duas correntes, no próximo ponto um ponto alto. No próximo ponto alto formando os bloquinhos. E aqui eu vou subir fazendo esses bloquinhos de dois pontos que já estamos fazendo, né? Já há um bom tempo. Chegando aqui no topo dos meus bloquinhos. Fiz o total de um, contando com esse primeiro aqui, ó, da carreira. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, tá? Feito cinco bloquinhos. Faço duas correntes. Aqui nesse meio eu vou fazer dois pontos altos aqui no meio. Desse jeito. Faço duas correntes novamente. E vou descer aqui fazendo esses bloquinhos do lado de cá. O total de cinco bloquinhos do lado de cá também. O meu tapete já tá bem grande, o pessoal fica escorregando aqui. Fica difícil pra gente segurar aqui na mesa. Mas, então, eu tô descendo aqui fazendo os bloquinhos, ó, duas correntinhas e os bloquinhos de dois pontos altos. Então, eu desci aqui fazendo os bloquinhos. Pra começar, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. O sexto é aqui dentro desse espaço. Depois, eu fiz um, dois, três, quatro e cinco descendo. Ficando assim. No total, a gente tem onze bloquinhos, tá? Contando todos. Feito isso, eu vou passar aqui já pro próximo sem correntinha, tá? Sem fazer nenhuma correntinha, eu já venho aqui pro próximo desenho. E vou fazer os próximos bloquinhos, ó. Dessa forma, ó. Sem nenhuma correntinha, eu já passo pra cá e vou trabalhar assim. Faço duas correntinhas e agora sim eu continuo no próximo desenho. Então, essa carreira vai ficar assim, tá? A gente vai trabalhar isso daqui que eu tô ensinando pra vocês, ó. Vou ficar com onze bloquinhos aqui, desse jeito. E aqui, terminando o bloquinho, eu já passo pro outro lado sem nenhuma correntinha. Ficando desse jeito. Eu vou fazer toda a minha carreira assim e já volto com vocês pra gente fechar essa carreira e começar a próxima. Estamos chegando aqui no final da carreira, pessoal. Aqui foi onde a gente começou a nossa carreirinha, ó. E aí, eu já tô aqui na cor amarela, que acabou essa daqui, tá? E agora, vamos fechar, então, a nossa carreira. Vou vir aqui, ó. Pulo a primeira correntinha na segunda. Finalizo com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Finalizamos mais uma carreirinha. Ficando assim. Agora, vamos fazer mais uma carreira. Eu vou entrar aqui, ó, entre meio os dois bloquinhos, ó. Entre meio os dois bloquinhos que eu tenho nesse espaço. Vou entrar aqui, vou puxar esse fio de lá pra cá. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto, tá? Aqui a gente trabalha um ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas pra dar a distância que eu preciso. Então, fiz um ponto baixo e três correntes. Venho aqui, ó, no próximo bloquinho, tá? Pulo esse, venho no próximo bloquinho. E vou fazer o bloquinho do mesmo jeito. Dois pontos altos. Duas correntes. 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 Cheguei no bloquinho do meio. Bloquinho que tá bem no meio. Esse daqui a gente vai abrir. No primeiro ponto, eu faço os dois pontos altos. Faço duas correntes. E no segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Então, nessa carreira, a gente vai abrir o bloquinho que tá no meio, no centro. Dessa forma. Faço duas correntes e volto trabalhando os bloquinhos aqui. Tô fazendo aqui os bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. E cheguei aqui onde tem os bloquinhos juntinhos. Aí, eu vou fazer duas correntes. E nesses bloquinhos que estão juntinhos, eu vou fazer um ponto alto pegando entre meio eles, ó. Entre meio eles, eu venho aqui e faço um ponto alto aqui, ó. Desse jeito. Faço duas correntes e vou vir pro próximo bloco, tá? Eu pulo esse que tá junto e venho nos próximos. E aqui, eu começo de novo a trabalhar os bloquinhos até chegar lá em cima. Então, pessoal, essa carreira é bem facinha, né? Olha, vocês vão no meio, vai ficar assim, com esse ponto alto, tá? Duas correntinhas, um ponto alto e duas correntes, dessa forma. Vai ficar em cima desse desenho aqui da ponta. E aqui em cima, a gente fica assim, ó, com essa aberturinha, tá? Então, ó, desse pontinho alto que eu tô sozinha, pra cá pra cima, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos até aqui, ó. Aí, daqui pra cá também, cinco, ó, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Ficando com um total de dez bloquinhos aqui, ó. Certo? Aí, aqui eu subo fazendo os bloquinhos, esse do meio a gente vai abrir, a gente abriu esse, né? Vai abrir desse jeito. E chegando nesse daqui, eu faço apenas um aqui no meio, igual fiz aqui, ó. Tá bom? Então, toda a minha carreirinha eu vou seguir assim e já volto pra finalizar essa carreira e fazer a nossa última carreira, que é a carreira de bloquinho, tá? Vou fazer o meu e já venho. Cheguei no final da carreira, fiz toda a minha carreira assim, ó, dessa forma. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer duas correntinhas, vou finalizar aqui onde a gente começou, pulo o ponto baixo na correntinha, em cima do ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, pronto, finalizamos a nossa carreira. Pessoal, daqui pra frente, se vocês quiserem continuar esse tapete, fazendo essas carreirinhas aqui em cima, ó, porque a gente já fechou o desenho já na carreira aqui abaixo, ó, tá vendo? E aqui, a gente tinha um pontinho aqui, ó. Aqui, novamente, a gente tem um pontinho. Se vocês quiserem seguir, ó, faz essa carreira aqui igual, ó, aqui em cima, depois faz essa carreira de novo, depois essa carreira de novo. Seria essas três carreiras de repetição, uma, duas e três, tá? Essas três carreiras daria pra gente usar como repetição o nosso tapete e, assim, fazer ele maior, fazendo apenas essas carreirinhas aqui, ó, tá bom? Se vocês quiserem aumentar, tá? Ou vocês podem aumentar ele aqui também, ó, a gente faz 19 pontos. Se vocês quiserem aumentar, pode fazer aí 20, né, 30, a quantidade de ponto que vocês precisar pra aumentar esse tapete. Então, certo, feito isso, agora, eu vou vir aqui, ó, pro próximo espacinho, vou fazer um ponto baixo, faço duas correntinhas e dentro desse espaço eu ainda faço mais dois pontos altos. Desse jeito, um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo espaço, eu prendo com um ponto baixo, faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. No próximo espaço, eu prendo com um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço duas correntinhas, dois pontos altos dentro do espaço. E no próximo, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço duas correntinhas, dois pontos altos. Desse jeito. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas e, de novo, dois pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, dois pontos altos. Então, é só isso, pessoal, que a gente vai fazer, tá? Eu vou seguindo aqui até chegar nessa emenda de um desenho pro outro, que aqui tem um diferencinho, que a gente só tem esse pontinho, né? Então, vamos seguir até lá. Vem aqui no próximo espaço, um ponto baixo, duas correntes, dois pontos altos. No próximo ponto baixo, duas correntes, dois pontos altos. Um ponto baixo, duas correntes, dois pontos altos. Cheguei aqui, ó, nesse espaço. Chegando aqui, eu prendo com um ponto baixo. E logo em seguida, eu já venho do outro lado também com um ponto baixo, tá? A diferença vai ser só essa. Eu prendo aqui com um ponto baixo e já venho pro outro lado com um ponto baixo. Aí, do lado de cá, eu sigo de novo fazendo esses bloquinhos aqui, ó, que formam o biquinho. Desse jeito, tá? Então, vou fazer mais uma vez, ó. Chegando na emenda aqui, cheguei aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, venho do outro lado aqui do ponto e faço um ponto baixo. Agora, eu sigo duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. E sigo a mesma sequência por toda a carreira, pessoal. Apenas aqui nessa emenda que tem essa diferença. Eu faço o ponto baixo e não faço mais correntinha, não faço esse bloquinho, né? Faço só o ponto baixo, já pulo pro outro lado, faço o ponto baixo, aí sim, eu sigo igual tava trabalhando. E vai ficar assim. Vou fazer toda a minha carreira desse jeito, eu já volto pra gente finalizar. E aí, eu mostro o resultado final aqui pra vocês. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, olha. Aqui dentro eu fiz um ponto baixo, né? E agora, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui que a gente começou. Aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar esse fio. E fazer os arremais que a gente precisa. Nesse caso aqui, eu vou passar esse fio pro lado de trás. Aqui mesmo na frente, eu vou passar esse fio pro lado de trás e vou fazer os nozinhos como a gente tem já costume de tá fazendo. Abri esse fio em dois, vou pegar aqui mesmo nessas correntinhas, passar uma perninha desses fios e vou amarrar. Agora, você escondeu o restante de fio. Cortar, se vocês acharem necessário, pode passar um pouquinho de cola. Vai escondendo aqui debaixo dos pontos. Eu vou passando entre meios pontos e vou escondendo. Depois de esconder um pouco, né? A gente corta o restante. Então, agora eu vou cortar o restante. Se eu não achar o suficiente, eu posso tá passando uma colinha aqui nessa pontinha que sobrou. Então, aqui eu terminei o meu trabalho. Agora, eu vou colocar ele aberto no chão pra vocês verem o resultado final. E já peço a vocês, se gostou, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perder os próximos, né? Que vai vir aí. Então, é isso. Deixa eu colocar ali no chão pra vocês verem. Terminei, então, o tapete, pessoal. Esse daqui, ó, foi o que sobrou, tá? Daqueles restantes de linha que eu fiz o tapetinho. Sobrou esses daqui. E ficou assim o resultado final da nossa peça. Deixa aí nos comentários qual vocês gostou mais, né? Esse vermelhinho que eu fiz de uma cor só. E esse daqui que a gente acabou de fazer e colorir. Tá? Então, deixa aí nos comentários qual vocês mais gostaram. Que cor vocês vão fazer. Que cor estão fazendo, tá bom? Então, é isso. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.